Se a gente falar de indústria, por exemplo, se eu voltar lá em 2011, quando eu comecei a trabalhar na Samsung, eu lembro que eu fiz um projeto com o Global da Samsung, eu ainda estava na América Latina, em que eles falavam assim, pô, as marcas chinesas são uma ameaça? E aí, do ponto de vista de marketing de produto, naquela época lá atrás falavam, não, não, tranquilo, porque o consumidor vai para a loja para comprar um Apple ou para comprar um Samsung. Ele não vai para comprar um Xiaomi ou Xiaomi e assim por diante. E não foi isso que aconteceu, né? Na verdade, vendas começou a falar, cara, espera aí, esses caras estão vindo com um preço muito agressivo. E aí, se você for lembrar o histórico, no mercado chinês, o governo apoia muito algumas indústrias, e o governo foi lá e botou dinheiro. Onde você, na América Latina, você tinha um banner no aeroporto da Scarlett Johansson, usando um, na época era o Howey, e o ator que fez o Superman, que eu não lembro quem era naquela época. Então, assim, os caras começaram a botar um turbilhão de dinheiro. E a gente esquece o histórico, né? Se for lembrar a Samsung, um pouco antes disso, para muitos brasileiros era uma marca chinesa. Ninguém sabia que era uma marca coreana, né? Então, assim... E outro tipo de produto também, não estava em celulares. Sim, recentemente, se for olhar de mercado, sem falar dos competidores, quem está ganhando ou está perdendo, mas você vai na China, fizeram um boicote às marcas do Western Side, do Ocidente. E aí, assim, porque eles começaram a usar mais as marcas chinesas, na parte de vestuário, já aconteceu isso na parte de carros também, de veículos. E aí você fala o quê? Eu posso trabalhar só com venda, garantindo que o meu produto está lá e vai ser aceito? Não, eu tenho que integrar com o marketing, para o marketing entender como que aquele mesmo número eu auxilio para entender o consumidor, e como vendas, entende como ele vai vender no ponto de venda ali, para o varejista, ou para o B2B, ou para o B2C, para entender como eles se conectam. A origem da informação pode ser a mesma, mas a forma, a usabilidade é diferente. Por isso que o básico, bem feito, ainda é muito difícil. Quantas pessoas hoje conseguem pegar uma mesma ferramenta, que hoje tem muito mais que SWOT, para trabalhar e digerir, analisar, o analista analisar, e dar aquilo para o cara de marketing e para o cara de vendas? Dando direção, né? Pouquíssimos, pouquíssimos. Mas aí tem uma questão de... Normalmente eu falo que inteligência de mercado é muito bom para tirar fotografias. Certo? Vocês conseguem tirar fotografias, porque vocês estão vendo, estão passando dados, nem toda empresa consegue depurar isso muito bem. Hoje a gente tem uma abundância de informação, então também tem que ser seletivo para buscar qual informação. Mas não tem bola de cristal. Tem coisas que você até consegue ver uma tendência, ir observando, mas cravar, falando assim, vai para esse caminho que não tem erro. É complicado, não tem um pouco dessa questão. Às vezes marketing não querer aceitar o que você está colocando na mesa ali como indicador, aí vai no feeling. O cara, não, 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 eu ignoro os dados, vou no feeling. Eu posso estar errando a referência. Não sei se foi Peter Druck que falou, que falou assim, a melhor maneira de prever o mundo é criando. Então, assim, se você pegar só a origem do dado, às vezes ele é uma foto estática. Mas se você tem a foto dos últimos 10 anos, 5 anos, 3 anos, o que é que seja, você consegue ver uma tendência, que provavelmente vai ser para o futuro. Então, por exemplo, se acontecer uma pandemia, cara, talvez essa tendência vá por água abaixo. Exemplo, a pandemia fez todo mundo comprar mais online. É verdade. Mas quando você tem fotos e você consegue olhar o passado, você consegue tentar criar o futuro. E é muito mais fácil você, como um líder, você, como um executivo empresário, é você criar base em algo que você tem uma premissa do que você esperar acontecer. Assim como foi a parte dos telefones, eu estava brincando, comentando também a parte do iPhone, que antigamente a tela era... A Apple demorou para criar o tamanho estendido, e muitas das histórias que contam é porque o Steve Jobs, ele queria que o polegar passasse por toda a tela, porque o user experience seria melhor dessa forma. Enquanto a Samsung foi lá e apostou que deveria aumentar a tela porque a usabilidade seria diferente. As pessoas queriam ver fotos maiores, as pessoas queriam jogar na tela, e aí para controlar precisava de uma tela maior. Então foi criando aquele mundo que você começou a criar também esse mercado, e ter esse mercado de telas maiores, que depois a Apple foi lá e também expandiu o tamanho da tela. Então, sim, acho que os dados que você pega hoje são uma fotografia, mas você consegue tentar criar o seu mundo para apostar no caminho que pode ser mais assertivo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.